7h50 agora, 7h50min, a gente segue falando sobre obras, só que a gente fala agora sobre obras dos CRAS. Atenção, gente, para quem utiliza os serviços aí, é do CRAS Ana Maria Moreira e também do CRAS do bairro Vila Piloto. As obras do prédio já estão quase prontas e devem haver mudanças. A reportagem é do Emerson William. A Prefeitura de Três Lagoas deve entregar as obras de dois dos seis centros de referência em assistência social, os CRAS, entre agosto e setembro deste ano. O CRAS Ana Maria Moreira agora terá um novo prédio no bairro Novo Oeste e o CRAS Vila Piloto voltará para a antiga sede, onde está sendo concluída uma reforma iniciada em fevereiro do ano passado. O novo prédio do CRAS Ana Maria Moreira será reaberto aqui na Avenida Aroeira. Com a mudança, o atendimento será ampliado para mais oito bairros, além dos 16 que já são contemplados. Os moradores do Conjunto Habitacional Geraçóis, Ipacaraí, Jardim Campo Novo, Jardim Carandá, Novo Horizonte Residencial Império, Santa Luzia e Vila Clementina terão o CRAS Ana Maria como referência assim que a obra for entregue. O investimento no prédio supera o valor de um milhão e trezentos mil reais. Já o CRAS Vila Piloto retorna à sede localizada na Rua 20. O investimento no local foi licitado no valor de mais de um milhão de reais. Atualmente, a equipe está atendendo no Batalhão da Polícia Militar. A média mensal são de 447 atendimentos por mês no local, cobrindo os moradores de 21 bairros próximos. O CRAS é o principal centro de atendimento para pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e de acolhimento a quem recebe benefícios, como Bolsa Família, BPC e outros auxílios. Ao todo, são mais de 27 mil inscritos no Cade Único em Três Lagoas e mais de 7 mil beneficiários do Bolsa Família. A secretária de Assistência Social, Daiane Matheus, afirma que é importante sempre estar em contato com os assistentes para atualizações de renda e família. Atualizar não só o Cadastro Único, mas todas as suas informações. Nasceu alguém, precisa colocar na atualização. Alguém que morava na casa, que não está mais, precisa fazer atualização. Mudou o filho de escola, precisa fazer atualização. Porque tudo isso faz parte também das condicionalidades do Bolsa Família. Então, se fica aí depois, sem essa atualização, pode acontecer uma suspensão, um bloqueio, por dar divergências nas informações.